Sinto-me muito bem, como disseste, foi uma grande vitória. Acho que me superei bastante, por isso também foi uma vitória ainda melhor do que o que foi, não só pelo ranking ou pelo jogador e superfície. Mas acho que houve menos do jogo em que eu estava já um bocado em baixo, eu vi um 3-1 de 6-7 já ali, muito em baixo e ele já estava bastante por cima e eu consegui superar-me, pouco e pouco voltando ao jogo. E acho que isso é também o valor desta vitória. É mais uma prova que estou a melhorar, não só o meu tênis, mas também fisicamente. Sinto que estou mais sólido, tanto a mexer-me em campo como a aguentar-me bola atrás de bola. Ele é um jogador que me obriga a correr bastante se eu não tiver a colocar a valer nos pós-certos. Mas foi um jogo físico, aguentei-me e lá está. É por aí estes jogos que me dão muito estofo e que me fazem acreditar cada vez mais em mim.